Se você é apaixonado pelo Benfica e quer ficar por dentro de todas as novidades do clube, inscreva-se agora no canal Notícias do Benfica. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo, compartilhar suas opiniões nos comentários e ativar o sino das notificações na opção Todas para não perder nenhum detalhe das próximas atualizações. Vamos juntos torcer pelo nosso Benfica. Os últimos detalhes do acordo entre o Benfica e Bruno Laje foram finalmente acertados e ele será apresentado oficialmente como o novo treinador do clube na tarde de hoje, sucedendo a Roger Schmidt no comando técnico da equipe. De acordo com informações obtidas pelo jornal A Bola, Bruno Laje está prestes a firmar um contrato de dois anos com o Benfica. A expectativa é de que o anúncio oficial seja feito a qualquer momento, formalizando sua volta ao clube. Um dos pontos que ainda estava em aberto até ontem era o salário do novo treinador. Vale lembrar que, em 2020, quando Bruno Laje deixou o Benfica, ele recebia aproximadamente um milhão de euros líquidos por temporada. No entanto, após sua saída, o valor do seu salário aumentou significativamente devido às suas experiências e sucesso em clubes na Inglaterra e no Brasil. Essas passagens contribuíram para uma valorização do seu trabalho, o que certamente influenciou nas negociações com o Benfica para este novo contrato. A contratação de Bruno Laje marca um retorno importante ao clube onde ele já teve sucesso, e os torcedores aguardam com expectativa para ver como ele irá moldar a equipe nos próximos desafios. A diretoria do Benfica acredita que sua experiência adquirida no exterior será fundamental para trazer novas ideias e elevar o desempenho da equipe nas competições nacionais e internacionais.